Música E aí pai, você melhorou da gripe lá que você estava resfriado, está melhor? Mais ou menos, ainda estou com muita gripe, os pulmões estão cheios de catar Nossa, que nojo Bem lembrado, vou dar uma escarrada Espera fechar a janela Mano, opa, e avisa quando for com o viante, meu Que nojo